Olá a todos e bem-vindos à minha review da Cometa Fénix 400. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores 18 anos. É uma carabina de ar comprimido destinada ao tiro de recreio. A principal preocupação de quem manuseia armas deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos bascular o cano, verificar que não se encontra nenhum chumbo na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Fénix 400 é uma carabina de ar comprimido de cano basculante de calibre 22 da Cometa. Esta carabina usa o novo sistema GPS, Gas Power System, que substitui a tradicional mola por um sistema de gás inerte. Este sistema GPS tem como vantagens não perder potência com a utilização, ter menor variação de energia de um disparo para o outro e produzir menor vibração no momento do disparo. Na caixa apenas vem a carabina sem quaisquer acessórios. Esta arma pesa 3,6 kg descarregada, mede 114 cm de comprimento total e tem um cano de 18,5 polegadas. Destes números, o que importa reter é que se trata de uma carabina relativamente curta, mas muito pesada. No meu caso, como lhe coloquei uma mira telescópica ROC Sport HD 4x32AO, ficou ainda mais pesada. As miras de fibra óptica são difíceis de usar. A massa de mira é demasiado grande para a alça de mira que é demasiado pequena, dificultando o alinhamento das mesmas. Apenas tive que efetuar um pequeno ajuste na altura, para ficarem afinadas na perfeição. Acho que estas miras são suficientemente más para justificar a instalação permanente de uma mira telescópica que faça jus à precisão desta arma. Classifico-as com 2 numa escala de 1 a 5. Para ajudar à baixa classificação, importa referir que o túnel que cobra a mira da frente desloca-se com facilidade e chegou mesmo a cair uma vez enquanto retirava a carabina da funda. Apesar de sair com grande facilidade, é difícil de voltar a colocar no sítio. O gatilho é bastante bom. É bastante leve e preciso. Para além disto, o seu peso é regulável. Não é tão bom como o da Slavia 631, mas está muito próximo, com a vantagem de não ter movimento lateral. Classifico-o com 5 numa escala de 1 a 5. Em relação à ergonomia, classifico-o com 4 numa escala de 1 a 5. Não gosto do facto da segurança se ativar automaticamente quando se bascula o cano. A segurança, localizada na parte traseira da caixa, está numa boa localização para se desativar com o polegar da mão que dispara. Mas esta posição torna difícil a sua ativação numa arma com mira telescópica instalada. Apesar de difícil, consegue-se ativar, enquanto que, por exemplo, a da Nórica Spider apenas se ativa basculando o cano. Aproveito para dizer que detesto o facto do cano não bascular livremente depois de armar o mecanismo. Pelo contrário, tem que se fazer muita força para se conseguir fechar o cano. Pessoalmente, apenas consigo fechar o cano, sentalar a coronha entre as pernas e usar os dois braços para fechar o cano. Isto torna algo desagradável a utilização desta arma. Quanto à precisão, sabendo que consigo cortar uma carta de jogar a 8,5 metros com ela, não posso dizer nada que seja desfavorável. Este gatilho é mesmo muito bom, facilitando a obtenção de bons resultados no alvo. Os especialistas dizem que o cano martelado a frio também ajuda à precisão. Considero o design desta arma bastante apelativo. Gosto bastante do material de quem é feita à coronha. Só é pena ou pena exagerada. Esta arma não tem nenhum mecanismo de redução de ruído. A velocidade dos disparos feitos com esta arma revelou-se uma verdadeira desilusão. A marca anuncia 275 metros por segundo para o calibre 5,5 milímetros, mas nós apenas conseguimos 200,7 metros por segundo com o chum gamematch. Classificação final. 3 numa escala de 1 a 5. Um bom gatilho e grande precisão não compensa o peso exagerado. As más miras metálicas e a fraca potência face ao anunciado pela marca. Apesar da fraca potência, conseguimos fazer tiro a 100 metros de forma consistente com esta arma. É claro que a trajetória do tiro parece mais a de um morteiro do que a de uma carabina. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.